Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, deve vir esse caboclo para matar minha saudade, para o riso ser real no coração da humanidade. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Essa história que anda aí, devem para ganhar sem quem, ele não precisa disso nem de aproveitar também. Essa história que anda aí, devem para ganhar sem quem, ele não precisa disso nem de aproveitar também. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu não quero que esse samba vá contrariar alguém, pois E o cabocletado Coupou yüzar que só trabalha file violés E não quero que esse samba vá contrariar alguém, o cabocletado Coupou vulgar Coupou Bub Arts